Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje faz parte de uma estreia que nós vamos fazer aqui no canal, que é o quadro Coziando Comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou Josi Souza e eu te convido a se inscrever no canal, olha todos os vídeos que nós temos por aí, se você gostar de algum, compartilha e clica muito no gostei. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder, tá bom? Então, o Coziando Comigo, nós teremos dois vídeos no mês, de dois a três, mas o certo mesmo serão dois vídeos no mês de receita que eu vou colocar aqui no canal. Então, esses vídeos vão entrar nos dias de sexta-feira. Então, duas sexta-feiras do mês, nós teremos receitinhas. Quais os tipos de receitas? Receitas que eu gosto de fazer aqui em casa, que eu faço pra minha família e eu resolvi compartilhar com vocês. Na receita de hoje, nós vamos fazer um pavê de panetone. Em uma panela, eu coloquei o nosso leite, o leite condensado, a gema sem a pelinha, a maisena ou amido de milho, uma pitada de sal e mexi no fogo médio sem parar. Então, eu fui mexendo aí até encorpar o nosso creme, virar aquele mingauzinho. Então, quando ele virou mingau, que tava bem consistente e começou a ferver, eu desliguei o fogo e reservei. Peguei o meu panetone e aí cortei em fatias finas. Não tão finas que desse pra desmanchar com facilidade, mas não tão grossas que o creme não pudesse deixar ela um pouco molhada. Então, foi nessa espessura aí que vocês estão vendo que eu cortei o panetone. Peguei o recipiente de vidro redondo e outra tacinha menor, que é onde eu vou montar meu pavê. Coloquei embaixo uma camada do panetone e coloquei creme e fiz como pavê normal. Fui colocando de camada em camada. Mas, esse pavê, eu fiz uma ganache e coloquei em cima dele pra ficar mais gostoso. E você, tá gostando desse vídeo? Se você estiver gostando, não esquece de clicar no gostei e compartilhar ele pra suas amigas também fazerem um pavê. Ou seus amigos, né? Fazer um pavê delicioso de panetone. Peguei um outro recipiente, piquei meu chocolate. Como vocês podem ver, o meu chocolate é daqueles mesclados. Então, ele não vai ficar totalmente escuro. Ele vai ficar uma cor de café com leite. Botei um pouco de creme de leite em uma panela e deixei ferver meu creme de leite. Essa é a maneira mais fácil que tem de você fazer a sua ganache sem dar dor de cabeça nenhuma. Então, eu fui misturando, misturando, até deixar a minha ganache bem lisinha. E com muita paciência, ela realmente ficou. Espalhei por cima do meu pavê que eu já tinha montado anteriormente. E na tacinha também, né? E reservei na geladeira. Você pode deixar por duas horas na geladeira antes de servir. Ou até oito horas. Vai depender de como você goste. Tem gente que gosta de comer pavê como sorvete. Então, bem durinho e bem gelado. Eu gosto dos dois jeitos. Então, o do recipiente maior, eu deixei congelando mesmo, igual sorvete no congelador. E o pequenininho, como vocês podem ver, eu deixei molinho para mostrar para vocês a textura do creme que ficou e como fica o panetone. Lembrando que eu preferi não molhar o panetone, porque o panetone nada mais é do que pão. Então, pode esbagaçar todinho lá dentro e fazer aquela meleira no nosso pavê. E pode também não ficar tão gostoso assim. Eu preferi colocar o panetone sem molhar, mas se você quiser, você pode molhar ele no leite. Mas eu acho que esbagaça. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como ficou a textura dele. Tá vendo aí, gente? Ficou bem cremosinho, bem gostoso. Todas as camadas perfeitas. Ficou uma delícia. Esse, eu deixei gelar por mais ou menos umas duas a três horas. Quando ele estava bem geladinho, eu tirei da geladeira para poder mostrar para vocês. Que é a parte menor. E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse quadro que está estreando aqui no nosso canal. E se vocês gostaram, já sabe, clica muito no gostei. Se inscreve no canal. Vai lá no meu Instagram. O link aqui embaixo que eu vou deixar para você ir correndo para a minha conta. E lá você vai me seguir. Você vai ver as postagens. Vai ver os stories. Que eu estou mais presente lá no dia a dia. E em tempo real. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Clica muito no gostei para saber se vocês estão gostando desse novo quadro. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!